Olá, bom dia, Paz. Estamos trazendo aqui Minutos com Deus, a mensagem de Deus para o seu coração. Em Mateus 6, 33, Jesus diz, Mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou estas coisas vos serão acrescentadas, que diz em outra tradução. Estamos aqui trazendo os Minutos com Deus, uma palavra para o seu coração, meu amado. Não se esqueça disso, hoje é 11 de agosto, e é uma oportunidade que temos de meditar um pouco na palavra de Deus, sobre as nossas necessidades, que Deus cuida de nós, quanto a comida, quanto a bebida e quanto ao vestimento. Meu amado, não fique preocupado com essas coisas. Primeiro, busque Deus, coloque o seu joelho diante do Senhor. Não deixe de se desgastar com estas coisas, que é comida, bebida e vestimento. Entenda que Deus, Ele cuida dos lírios do campo, Deus cuida dos animais do campo, é o que Jesus diz. E quanto a mais homens de pouca fé, que você possa ser dependente de Deus, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você necessita, meu amado. Entenda que Deus tem um cuidado especial com você. Busque ter comunhão com Ele. Aceite Jesus como seu eterno Senhor e Salvador, arrependendo dos seus pecados, convertendo ao Senhor. Você verá a diferença que estará na sua vida. E você poderá viver na total dependência e confiança em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia na presença do Senhor. É isso aí. Compartilhe com seus amigos este vídeo. Se gostar, dê o seu like. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Mas busque o Reino de Deus, em primeiro lugar, e a justiça do Reino. E as demais coisas, meus amados, serão acrescentadas. Jesus veio te dar vida e vida em abundância. Deus o abençoe.